Como nós temos problemas, né, amigos? Que humanidade doentia que nós somos, mas há salvação e nós estamos vendo. Século sobre século, como as coisas melhoram rapidamente, como acontecem injustiças históricas, mas alguém fez alguma referência pública à virtude excepcional e à santidade de uma das pessoas da nossa Casa Real Imperial Brasileira, a Santíssima Dona Isabel. Ela foi criada para ser imperatriz de um país. Ela desde... A gente tem noção do que seja isso, ser criada para ser rainha, ser imperatriz. Ela era cultíssima, instruidíssima, poliglota. O pai se afastou, deu uma piscada de olho para ela, porque era da mesma faixa. Aproveite. Porque o pai ainda quis renunciar aos louros da história de ser quem assinou a lei. Ela sabia muito bem, como todos os analistas políticos e econômicos da época, que a assinatura da Lei Áurea faria a destruição da monarquia. E o que ela fez? Renunciou ao trono, foi chutada do Brasil. Ah, mas ela é rica, né? Imperatriz, dona Isabel, né? Ainda bem que não foi rainha do Brasil, imperatriz, né? Quanto preconceito. E a gente vê aquilo lá. Já viram imagens de dona Isabel? Dá para perceber no olhar dela, o olhar melancólico daquela criatura muito à frente do seu tempo, aguentando o tranco de gente medíocre, misquinha. A própria aristocracia brasileira, gente. Que aristocracia? Que intelectualada? Vou chamar a intelectualada da época. Vossa Alteza, porque não era imperatriz, era regente. O que tinha o título de imperador, o pai, que estava numa viagem longa na Europa, deixando a coisa correr solta. Tem imprensa livre no Brasil, no século XIX, graças a Dom Pedro II. Não foi não, é graças à monarquia, gente. É graças à visão, graças à visão daquele homem. E a filha sintonizada. Que era para dizer que não vou, não. Na falta, agora é que eu estou regente, meu pai é louco, eu vou perder minha posição de imperatriz. Como as pessoas normalmente agem. O ego, do ego humano. Vossa Alteza, sorriso satisfeita. Vossa Alteza, se vê credora da gratidão de todos os brasileiros. Mas vossa Alteza perderá o trono. Aí a gente diz assim, entrou para a história essa frase. Aí a gente diz, hello, criatura. Você sabe. E ela não sabia disso. E ela não estava informada pelo pai dela, pelo menos. Eram pessoas com grau de instrução acima de tudo que se podia imaginar na época. Poliglota era só a parte inicial. Alguns eram polímatas. Não só poliglotas. Conheciam várias ciências. Dom Pedro II se correspondia com alguns dos maiores, das mentes mais ilustradas da sua época. Nos seus idiomas próprios. Porque era fluente em 12 idiomas. Então, que pessoas extraordinárias. E essa é a imperatriz, né? Dona Amélia, também da família imperial brasileira. O corpo está incorrupto até hoje. Chutada da família portuguesa. Família real portuguesa. Não tinha, na época, nem pensão para sobreviver. Porque não tinha trabalho para mulher. Ou ia ser freira. Ou ia ser prostituta. Porque não era mais esposa. Olhem como era a época. Olhem como era a época. Dom Pedro II foi dar um jeitinho de introduzir na família imperial brasileira para ter uma pensão e não morrer de fome. Mesmo morando fora do Brasil. Porque foi chutada do Brasil também. Vivia sozinha com a filha da amante do seu marido. Aí, recentemente, abriu. Vocês souberam disso? Abriu o caixão. Está incorrupto. Ah, foi vírus. Os vírus não entraram. Fecha o caixão. Fecha. Esconde. Esconde. Não dá para ver. Perturba, né? Perturba. O que será que existe? Que nem até se recusa a comer. Falando literalmente. Isso é opiniático. Quem não quiser acreditar nisso, não precisa. Isso é opiniático. Mas esse comportamento naquela época... Não estou falando de hoje, não. Naquela época, vou adotar com minha filha a filha da amante do meu marido. Que destruiu o meu casamento. A filha da minha inimiga. Só nós duas. E vou tratar com minha filha. Para o início do século XIX, amigos. Metade do século XIX. Amém. Amém.